Boa tarde meu povo, como é que vocês estão? Eu tô aqui de madame, muito chique, portada porque eu posso Tamo aqui comemorando meus 500 seguidores Que elas aí nem tão, não tão nem o inclusa Olha aqui, eu sentadinho no meu trono, uma horta de chicas e pregarilão nos praios É não gente, eu tô brincando, as minhas amigas Aqui ó, me conheceram Piveta com 15 anos Faço parte do meu passado e do meu presente Eu espero que esteja aqui no meu difunto, ô no futuro Ai gente, tamo aqui comemorando o nosso jeito Depois eu mostro a bagunça e a quantia de menino que eu adotei Adotei tudinho, vou criar tudinho Os meninozinhos tudinho, com a barriga cheinha de farinha Daqui a pouco nós vamos lá Olha a turma meu povo Hoje tem bagunça Como eu prometi, hoje eu vou mostrar a vocês a receitinha do pão de leite que eu faço E que todo mundo gosta muito Hoje eu não vou fazer pequenininho, vou fazer ele trançado Como da última vez que eu mostrei a foto a vocês, né? Vamos fazer ele trançado Então vamos lá Eu vou precisar aqui ó, de uma xícara de leite morna Não pode tá quente, fervendo e nem pode tá fria Eu vou adicionar no liquidificador uma xícara de leite morno Três ovos inteiros Com gema, com clara, com tudo E uma xícara de óleo Aí você vai bater essa misturinha aqui no liquidificador Vou bater e volto já Reservei aqui, né? A misturinha do liquidificador tá aqui Eu não tô gravando direito eu inteira Porque o telefone tá numa má posição e eu não tô encontrando uma vaga melhor Porque ali atrás no armário tem uma janelinha de brido Que fica um clarão Tomara que não atrapalhe aí vocês a visão de vocês Eu vou adicionar aqui, de um pacote de massa Eu vou adicionar mais ou menos meio pacote Porque pode não precisar toda, né? E eu vou adicionar aqui, ó Tá meio pacote, tá aqui Botei aqui metade Vou adicionar também dois sachês de fermento Fermento pra pão Fermento pra pão, gente, viu? Já vou colocar aqui nessa massa Todos os dois sachês Vou usar os dois sachês Que hoje a bagunça tá grande Tem muita gente pra comer pão Então vou colocar aqui os dois sachês Vou dar uma mexidinha nessa massa Vou adicionar aqui, ó Uma pitadinha de sal Assim, que caquinha assim E vou adicionar quatro colheres de açúcar Uma Duas Três Quatro E vamos misturar aqui nessa massa Os ingredientes secos Os ingredientes secos E aí você mexe, 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 mexe E aí agora eu vou pegar uma colé de pau Pra tacar o pão nessa massa Que ela é malvada Eu vou tacar o pão nela Peguei aqui uma colé de pau Uma maiorzinha Olha o tamanho da bichona Tamanho da malvada E agora eu vou misturar A nossa Misturinha do liquidificador E vamos mexer Mexe, 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 mexe Bora, 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 bora É assim, né? Eu sei lá como é Bastante tempo que eu não assisto televisão, gente Assim De canais Do Rodrigo Faro, que eu gostava muito Eu assistia sempre o Rodrigo Faro Olha, ficou uma massa assim Então ele tá pedindo muita massa ainda Vamos adicionando aos poucos Vamos adicionando massa aos poucos Botou aqui uma parte Vai mexer a massa E vai mexer Até ela ficar no canto Aqui é pouco, eu mostro pra vocês O ponto da massa, viu Mas já tá quase, ó, tá vendo Quando ela estiver desgrudando da bacia Não bote muita massa também não Porque seu pão vai ficar duro, viu Por isso que eu digo que bote aos poucos Eu não boto um quilo de farinha logo pra fazer o pão não Eu vou botando aos poucos, eu não gosto de pão duro não Eu gosto de pão macio Então eu acho que aqui já foi o suficiente O resto da massa a gente vai usar pra sovar Essa massa Então eu vou mexer aqui e quando eu for sovar Que eu não aguento a massa aqui mexer Eu vou colocar na bancada e mostro pra vocês Gente, eu gosto muito de sovar ela na bacia mesmo, viu? Eu só passo pra bancada, na verdade Por isso que eu gosto de uma bacia grande, ó Ela tá aqui Eu passo ela pra bancada Quando eu vou cortar Eu prefiro ela aqui Porque aí ela não gruda na bancada, né? Eu mexo ela pra um lado e pro outro Tem que ser uma bacia grande E eu tô adicionando mais massa Porque ela tá bem grudenta ainda Então é pouquinha Por isso que eu digo a vocês que bote pouquinha Porque eu não gosto que o pão fique duro Então eu vou amassando aqui Sovando ao mesmo tempo Ó como eu faço, ó Eu abro e dou uma mãozada fechando Tem que ser sovada A massa tem que ser sovada Senão não incha E aí o pão não fica macio Porque quanto mais você sovar Mas o seu pão fica macio Então só o seu pão, gente Quando eu for pra bancada eu volto de novo Porque senão o vídeo... Ah, botei na bancada Ó, gente, já cortei Eu cortei o pão E já tô aqui na primeira fase E aí eu vou amassar aqui mais um pouquinho, ó E você vai lá E vai fazer um rolinho Sabe? Você não vai usar o rolo nessa massa Eu, por exemplo, não uso, né? Até ganhei um novo e inaugurou hoje Mas eu decidi fazer o trançado O pão trançado Ganhei com a minha filha Itamaradeu Que eu só estique bem Então você vai fazer um rolinho Vai esticar o máximo que você puder Mas não muito fino Porque você vai cortar em três partes Sem cortar todo Eu tô aqui amassando aqui Pra ver se ela se une Unidos venceremos E vamos lá ver o que é que vai fazer aqui Eu vou mexer, mexer, mexer E volto já com vocês Quando eu for cortar Ó, minha gente Aqui, ó Tá um pãozinho comprido, né? Eu fiz ele bem compridinho assim Aí agora você vai deixar essa parte Ó, minha gente Aqui eu fiz um pão bem compridinho, né? E aqui eu vou deixar assim, ó De três dedinhos Três dedos, dois dedinhos aqui, ó No fim da massa, né? No começo da massa, aliás E aí eu vou pegar daqui E vou cortar uma parte Na beiradinha, né? Beirando Não muito fino Não muito grosso E vou separar Aqui devagarinho, ó Você vai separar essa parte Porque aqui vai ser como se fosse Uma ruminha de cabelo Uma parte da sua trança Ficou essa daqui Aí você vai partir no meio Você vai partir no meio Arrumei uma câmera Do meio só da boa Vou contratar ela já, já Quando eu começar a ganhar dinheiro Eu contrato Tô precisando de alguém Pra editar meus vídeos Que eu também não sei Tô precisando de gente Pra fazer muita coisa Minhas capas Eu também não sei E aqui você tem as três partes, né? Então aqui você vai pegar Aqui a do meio Deixar ela quieta Aí você vai pegar essa daqui E vai fazer isso Aí você vai pegar essa daqui E passar por cima Aí você vai pegar agora do meio E passar por debaixo Por cima dessa E essa que ficou por debaixo Por cima dessa daqui E aí você vai trançando Aqui, ó Puxando Como se fosse um cabelinho, gente Ó E a Nicole Então dá uma Trançando Aí passa isso aqui Por baixo dessa E aí você vai trançando aí Do jeito que você sabe Trançar cabelo Entendeu? Pronto Assim eu vou fazer Nos três As três trancinhas E vou mostrar pra vocês Depois Aí você adiciona Aqui numa forma Já pronta, né? Unta Depois de Tá mandando de mim, é? Ó, gente Coisa linda, gente Que perfeição Que lindo que fica Olha isso Eu não gosto queimadinho, gente Eu gosto branquinho assim Esse aqui vai ser o meu preferido Esse branquinho aí Por isso que eu deixo assim, sabe? Esse daqui tá douradinho Mas o branquinho é o preferido Então espero que vocês tenham gostado Da minha receitinha de pão de leite Espero que vocês façam Que a doidice aqui tá é grande E você ouvir aí Eu vou dizer o nome da pessoa Gente, vai tomar o cafezinho Já tá tudo pronto aqui Espero que vocês gostem Beijo de luz Fiquem com Deus E tchau, tchau